Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilhem os conteúdos. Se você não é inscrito, inscreva-se e acompanhe sempre as novidades. Hoje eu vou apresentar um modelo da ESM focado para mountain bikes. Então, para você ciclista, competidor ou um atleta entusiasta que já quer pegar ou melhorar sua performance e não sabe qual seria investir, aqui está a sugestão. Este caso da ESM, como todos os modelos apresentados, eles possuem essa leve ondulação na parte superior para o máximo encaixe do quadril e a parte frontal para o máximo rendimento da perna. Por quê? Os modelos da ESM, como dito em outros vídeos, eles têm um foco específico para a região perinha. Ou seja, na área aqui da passagem da perna, ele evita que a veia da sua perna fique interrompida com a pressão do corpo. Então, diante disso, você vai ter uma máxima performance, vai conseguir superar os obstáculos, porque este modelo foi focado justamente para isso, para que você consiga sair na trilha técnica sem aquela questão de impacto na perna ou impacto na zona, zona erógena. O modelo dispõe de espuma de 30 de densidade, juntamente com o gel. É um modelo bem confortável. E dispõe trilho em crômoli, garantia de um ano contra defeito de fabricação. Foco recomendado para mountain bikes, em geral, ou até aquela bike de passeio. Porém, ele vai ser focado mais para quem está fazendo provas ou competições e está querendo aí um selim para melhorar o rendimento. Peso estimado do produto de 315 gramas. Então, lembrando que a ESM, como eu já disse no passado, ela não tem foco em peso, mas sim na performance. Então, se você busca uma performance para as suas pedaladas, aqui vai a minha recomendação. Se você tiver dúvidas, quer saber mais informações, quer fazer o investimento, o produto vai estar à disposição na descrição do vídeo, no link de compra. Caso tenha se encerrado o link, você poderá me acionar e terei o prazer de executar uma nova encomenda. Envio a todo o Brasil. Max Bike SP. A sua bike shop na internet.